Qual que é o seu nome? Júnior. Júnior, qual foi o milagre alcançado aqui na quinta da justiça de Deus? A benção é que através desse sal ali eu liguei minha fé com Deus, falei, Deus, estou depositando toda a minha fé, toda a confiança, porque eu sei que os irmãos não estão de brincadeira, estão consagrando a vida deles no altar, pagando o preço pela vida dos irmãos. Então, assim, eu vou pagar o preço pela vida da minha irmã, unindo a minha fé juntamente com o do pastor e toda a igreja, e vou lá na faculdade dela, vou jogar sal lá onde o inimigo se levantou. Você foi na faculdade dela e derramou sal lá. Pedi ela para deixar eu entrar com ela um dia, fui jogar... Espera aí, espera aí, você foi violento demais. Você entrou na faculdade, ele entrou na faculdade com você? Foi. E ele falou que ia jogar o sal lá? Não, comigo ele não tinha... Aí não falou nada não, falou nada não. Falei nada com ninguém. Tá, só um minuto. Qual que era o problema que você estava enfrentando na faculdade? É porque eu estou... Era o décimo período de direito que eu estou cursando, aí já tinha passado em todas as matérias, estava para formar, e de repente um professor recusou a minha monografia, o meu trabalho, e aí por conta disso eu não ia poder colar grau, então assim, não ia formar. Por causa disso? Por causa disso. Uma injustiça. Isso. Aí, eu... Era o diabo querendo me envergonhar, porque muitas pessoas não acreditavam que eu ia conseguir. E aí, meu irmão usou a fé dele. Jogou o sal lá. Joguei, entrei no banheiro, ajoelhei, joguei em volta o banheiro, passei, passei na mão, moei a mão no banheiro, passei na mão, falei com ela, me mostra qual que é o professor. Aí ela me mostrou, falei, posso conversar com ele? Posso. Falei, boa tarde, prazer, Júnior. Pega na minha mão. Aí ele pegou, apertei a mão dele, passei na alta no ombro dele. Falei, não sei falar mais nada não. Usou a fé. Usei a fé. Falei... Usou a fé. Aí ele ficou me olhando, assim, o que esse irmão veio cá? Só pegou na minha mão, passou na porta aqui e saiu andando. Fui sem ter a fé com ela. Pode terminar seu negócio aí, que a bênção já está garantida. E aí? Pra honra e glória, o nome do Senhor Jesus. Dia 13, minha colação de grau. Advogada, pra honra. Advogada. Ô glória! E você fica com a boca travada, não dá um grito de glória, não dá um grito de aleluia. É maravilhoso! Advogada. Parabéns. Nome de Jesus. Parabéns, viu? Pela fé que você tem. Tá vendo só? Enquanto a pessoa duvida, ela não faz. Mas quem crê e faz, dá certo. Deus abençoe. Eu sabia que o pastor Jerônimo orou ali e falou pra colar a mão, que se a bênção estivesse pra ser alcançada, Deus ia grudar a mão. Eu tava ali em desespero, que minha mão não soltava. E eu vim aqui e não falei com ninguém em casa. Mas eu estava representando a vida da minha irmã. Não era bênção pra mim. Agora, agora você fica firme aqui na quinta-feira, tá? Tá ligado? Deus abençoe vocês, viu? Nome de Jesus.